Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Peter Schultz. Seja bem-vindo, professor Peter. Obrigado por poder estar no programa. O professor Schultz é físico, formado pela Unicamp, tem também mestrado, doutoramento na área de Física, estudou na Universidade Autônoma de Madrid e também ele tem se dedicado nos últimos anos ao tema da divulgação científica e dos aspectos inter- e transdisciplinares. E é o tema de hoje na nossa conversa, professor Schultz, que é justamente sobre a questão da importância, da relevância da interdisciplinaridade no ensino superior. Então, eu gostaria de começar perguntando o que é essa interdisciplinaridade. Bom, interdisciplinaridade, numa resposta tipo verbete de dicionário, e aproveitando o nome do programa, é um diálogo entre as disciplinas. Mas esse diálogo pode se dar de várias formas. Então, existem algumas definições que se confundem, como multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. E são diálogos que se dão de uma forma um pouco diferente. Por exemplo, multidisciplinaridade seriam quando duas disciplinas se juntam para tentar abordar um problema. Mas elas ainda continuam com suas características, sua epistemologia, suas metodologias separadas. Na inter- e na transdisciplinaridade, duas disciplinas dialogam, mas começam a formar uma nova metodologia, que não é nem de nenhuma das disciplinas de origem. Talvez com isso, criando muitas vezes uma nova disciplina, mas busca-se hoje em dia que isso não aconteça, que esse diálogo seja um pouco mais fluido, dependendo do problema que está sendo abordado. Então, um problema típico de interdisciplinaridade é o das mudanças climáticas globais, por exemplo. É um problema tão complexo que ela não cabe dentro da física, ou da química, ou da biologia, ou da geologia. Nem mesmo há uma disciplina que, ouvindo esse termo mudanças climáticas globais, alguém vai pensar imediatamente em meteorologia. Que é uma disciplina também, mas ela não dá conta de todas as variáveis envolvidas no problema. Quer dizer, um primeiro aspecto seria, pelo que estamos entendendo, que há um problema que transcende uma só disciplina, e que por isso exige que diversas se voltem para essa questão, por exemplo, das mudanças climáticas. Exatamente. Mas também existe um outro tipo de motivação. Por exemplo, quando pensamos em novas áreas do conhecimento que vão surgindo. Nanossciência é um exemplo interessante. Nanossciência tem uma definição que é bastante simples, que daria para colocar assim, que é a manipulação da matéria na escala de moléculas, por exemplo. Então, algumas abordagens surgiram da física, mas outras técnicas passaram a ser necessárias, que vêm da química, que vêm da biologia. Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, nós temos um problema complexo colocado, que é as mudanças climáticas globais, por exemplo, cuja solução necessita do diálogo entre diferentes disciplinas. E, às vezes, questões colocadas, não é um problema que está colocado, mas uma questão colocada numa ciência, numa disciplina, começa a ter que buscar contribuições de outras disciplinas. E, em ambos os casos, você havia mencionado antes que essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade pode levar a uma modificação, digamos, na epistemologia, na abordagem de cada uma das disciplinas que estão envolvidas. Sim. E como é isso, você acha, o desafio para alguém que tem uma formação, muitas vezes, que é realmente muito centrada na disciplina de origem? Então, qual o desafio na formação de uma pessoa que tenha capacidade de sair daquela seara mais conhecida, aquilo que ele faz no dia a dia, aquilo para o qual ele foi treinado durante tantos anos no curso de graduação? Quer dizer, como fazer com que o profissional, de qualquer que seja a área, consiga ter uma certa disposição de espírito, eu diria, para que fosse buscar outras possibilidades de abordagens? Não há uma metodologia pronta para fazer isso. Não há um protocolo em que, seguindo os diferentes passos, isso se dá de uma maneira mais ou menos tranquila. É realmente um problema muito difícil e talvez seja o grande desafio na interdisciplinaridade. A identificação de problemas complexos, a identificação de que disciplinas precisam se juntar, se dialogar para resolver esse problema, é até algo bastante simples. Cada um fazer a sua parte, uma divisão de tarefas também. Mas isso, de fato, se juntar é algo muito difícil, porque a formação na disciplina de origem carrega ou traz consigo junto um preconceito em relação às outras áreas. Então, eu acho que é um desafio muito parecido com uma questão mais ampla, colocada já há mais de 50 anos, que é o problema das duas culturas, aquele famoso ensaio do Charles P. Snow, em que as duas culturas a que ele se referia, as ciências humanas, as artes, por um lado, e as ciências naturais, por outro. E o empobrecimento que este distanciamento acarretaria para as duas grandes áreas. E é curioso que nós tomamos esse distanciamento como algo natural, entre ciências naturais e as ciências humanas, mas esse distanciamento também existe dentro das próprias ciências naturais. Então, por exemplo, às vezes um químico e um físico conversarem sobre um tema que seria comum, bastante difícil, porque a linguagem se especializou tanto, que... Até os termos técnicos são inteligidos. Até os termos técnicos são diferentes, e termos técnicos existem... Eu acho que existem, em ciências naturais, existem os falsos cognatos também. Então, por exemplo, que nem em espanhol, embaraçado, significado completamente diferente do que em português, às vezes, termos técnicos, o mesmo termo técnico, numa disciplina, significa algo completamente diferente em outra, embora seja o mesmo. Então, isso tem sido solucionado de uma maneira bastante empírica. Então, os seminários conjuntos, a disposição de tentar entender a linguagem do outro, chegar no comum acordo, em função de uma motivação mais interessante, é o caminho que está sendo tomado. E a gente tem que ver que interdisciplinaridade é algo muito recente, muito recente e muito antigo, por um lado. Se nós lermos, por exemplo, os anais da Real Sociedade da Inglaterra, que foi a primeira publicação científica, junto com o jornal do Savan, francês, isso volta a 1665, essas primeiras edições são... os textos são crônicas, e a linguagem muito comum entre... na abordagem de diferentes problemas que nem estavam disciplinarizados ainda. Não havia ainda as disciplinas. E a construção dessas disciplinas foi um sucesso enorme durante mais de três séculos. E as ferramentas, o conhecimento acumulado, e as ferramentas para abordar problemas que cada uma delas desenvolveu, realmente é um acervo humano fantástico. Porém, chegou ao ponto de que no final do século passado, não conheço levantamentos mais recentes, mas uma dupla de pesquisadores europeus identificou mais de oito mil áreas de conhecimento consolidados. Ou seja, chegou a um ponto que a especialização passou a ser tão grande que problemas relevantes passaram a ser não passíveis de abordagem por cada uma dessas disciplinas. Ou seja, forçando novamente... Forçando novamente em que todas essas especializações voltem a dialogar. Agora, professor Peter, essas considerações que são, digamos, de caráter bem amplo, na prática, há situações concretas que tendem a favorecer essa interdisciplinaridade. E é o caso do curso da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira, da qual o professor é um dos grandes prósteres. Eu perguntaria, no cotidiano, numa aplicação concreta com esses cursos inovadores que temos aqui na nossa universidade, assim como em outras, no momento atual, como aplicar essa metodologia, ou esse tipo de abordagem, no contexto concreto, que tem muitas dificuldades, por exemplo, a questão profissional, dos conselhos das diferentes profissões. Então, como resolver essas questões? Ah, tá. Bom, essas questões, a resposta tem que ser bem encadeada. Primeiro, nós discutimos aqui há pouco como é que se dá interdisciplinaridade entre profissionais formados disciplinarmente. E como é que o viés da disciplina de origem dificulta essa interdisciplinaridade. E no caso, nós estamos falando, a FCA é um exemplo em que os estudantes são formados já com uma perspectiva interdisciplinar. Essa é uma grande novidade. Então, é uma faculdade de ciências aplicadas, ela abriga oito cursos, que vão de engenharia, de produção e manufatura, até ciência dos esportes e nutrição, passando por quatro cursos na área de gestão. Empresas, agronegócio, comércio internacional e políticas públicas. E esses oito cursos são ancorados no núcleo básico comum de formação humanista. Então, um engenheiro de produção, um estudante de engenharia de produção ou de ciência dos esportes tem que passar pelos mesmos cursos de epistemologia e filosofia da ciência, ética e cidadania, sociedade e cultura contemporâneas e por aí afora. São oito disciplinas desse núcleo no total. E o que se faz, essa prática interdisciplinar, ela se dá no diálogo, novamente, entre disciplinas diferentes, na realização de projetos transversais. Então, para citar um exemplo que começou no ano passado e é muito bem sucedido, três disciplinas, uma de projetos na área de engenharia, introdução à engenharia e sociedade e cultura contemporâneas, os três docentes se juntaram propondo projetos transversais para os alunos, que era a avaliação, que eles tinham que realizar para serem avaliados, nas três disciplinas. Então, a proposta era desenvolver o projeto de algum produto para mitigar um problema social. Então, isso era discutido na disciplina de sociedade e cultura contemporâneas. O projeto era desenvolvido na disciplina de projetos, enquanto que a introdução à engenharia discutia como é que você pode identificar um projeto, quais são as etapas necessárias, como ele precisa ser organizado. E com alguns projetos ali, um dos vencedores, que despertou interesse pela Prefeitura de Limeira. Olha, que interessante. Para uma ação social. Então, enquanto que a sala de aula, muitas vezes, ainda é muito disciplinar, essas atividades fora da sala de aula também são... É o lugar onde a interdisciplinaridade meio que se aflora de uma maneira mais... Quer dizer, além de um projeto no qual a formação é já bem variada, os projetos permitem que haja um desenvolvimento bem integrado. Exatamente. A partir de projetos. Exatamente. E qual tem sido a recepção por parte dos alunos? Porque esse, naturalmente, é um belo projeto, um projeto que está pensado por um corpo docente muito bem articulado, por uma coordenação. Mas e do ponto de vista... Vocês têm algum feedback, um retorno, do ponto de vista dos alunos que estão, digamos, saindo daquela visão mais tradicional e, principalmente, como eu havia dito, aquela questão do problema do reconhecimento dos órgãos profissionais? Quer dizer, como eles têm encarado essa proposta? A FCA está agora no seu quarto ano de funcionamento. Então, mas já há uma mudança notável. Nos primeiros dois anos, havia uma certa reação contra esse tipo de iniciativa. Algo do tipo... Pô, eu quero ser engenheiro de manufatura, por que é que eu tenho que aprender algo sobre epistemologia ou filosofia da ciência. E, agora, o desenvolvimento contínuo desses projetos transversais mudou a postura dos alunos em relação a isso. Eles são projetos que acabam sendo muito motivadores para eles, eles se empenham bastante e eles começam a perceber o quão importante é ter um conhecimento e saber conversar com essas outras áreas que não aquelas da formação profissional. O reconhecimento da profissão continuará sendo muito disciplinar. Esses órgãos, esses conselhos regionais, eles vão querer ter lá um certo mínimo de disciplinas e de estágios, atividades em nutrição, em esportes, nas engenharias, para habilitar os estudantes. Tudo bem, mas há um espaço para essa interdisciplinaridade. Ela passa a ser reconhecida aos poucos. Agora, eu achei interessante que você falou que a prova do pudim, no caso aí, dos britânicos, a prova do pudim é comê-lo e, no caso, foi o projeto. Você falou que os projetos, os alunos se entusiasmaram. E, no caso da certificação, digamos assim, profissional, eu vejo que há um... como esse é um movimento que tem ocorrido em muitas universidades no Brasil, eu quero que isso possa contribuir a que as próprias organizações que certificam os diplomas e, principalmente, que certificam profissionalmente, possam também se adequar a essas novas circunstâncias. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Por exemplo, o nosso... o projeto dos cursos de engenharia lá, eles são muito alinhados a um documento, por exemplo, gerado nos Estados Unidos, que é intitulado Formação de Engenheiros para o Ano 2020. E, nesse documento, é reconhecido que, além das habilidades técnicas, puramente técnicas, um engenheiro, ele precisa de uma formação humanista, ele precisa de, cada vez mais, desenvolver capacidades de conversar, de dialogar, não só com pares, mas também com pessoas vindas de outras áreas. Trabalhar em equipe hoje, ou trabalhar em rede, é algo que é cada vez mais presente. E isso... e a formação dessas... desenvolvimento dessas habilidades numa perspectiva puramente, estritamente disciplinária, é praticamente impossível. Então, talvez não esteja no papel, nas certificações, mas, certamente, essas habilidades ganham uma importância... ganham uma importância crescente. Olha, professor Peter Schultz, tenho certeza que o nosso público ficou muito encantado com a sua descrição, tanto do aspecto, digamos assim, teórico, da interdisciplinaridade, como dessa experiência que o professor coordena. Então, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa hoje. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre essas experiências. Obrigado. E convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto